Que porra foi essa aqui, véi você é muito louco véi, que porra faz a que cê é feio véi Porra Não é mó excelência também de falar o nome das referências ali da galera vai ser muito massa pros cara véi Sabe, marcar a vida deles assim véi Principalmente aquela galera que eu falei ali, Mario, Jojo, aquela galera é pré-histórica véi Negão aqueles cara tem as cara mais preta que tem no universo Não tem intervenção de americano, de francês, de cunada, preto Bahia mesmo, África Bahia é petróleo mesmo Ai, ai 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 Ai, ai 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 ai... Vem toda de branco, batendo o tamanco Me diga o que é É de candomblé Olha essa preta que vem de lá Tá cheia de canto, na ginga de corpo O que é, o que é É de candomblé Tá cheia de assunto Tá cheia de amor, cadá Querendo chegar junto Trazendo desejo e olhar Lá no engenho velho Tudo é novo Já andou sacudindo e mexendo de novo A cabeça do povo Lá no engenho velho Tudo é novo Já andou sacudindo e mexendo de novo A cabeça do povo Desde a linda cheia de axé Cheia de canto, angola É sua fé Deus a linda cheia de axé Cheia de canto, angola Vem de malê De malê, de malê, de malê, de malê Pro meu bilê Vem de malê Dimalê, 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 Dimalê Pro meu milê Vem Dimalê Dimalê, 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 Dimalê Pro meu milê Amor de velho Salve, salve ao caminho Mano Amor de velho Amor de velho Uou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau